Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O novo Botafogo está começando a ganhar uma cara. Entre quinta e sexta-feiras, o clube anunciou as contratações dos volantes Patrick de Paula e Luiz Oyama e oficializou a chegada do técnico Luiz Castro. Patrick, comprado do Palmeiras por quase 33 milhões de reais. Foi a contratação mais cara da história ao Vinegra e terá papel fundamental no time dirigido pelo português, opinou Carlos Eduardo Mansur. O Botafogo investiu um valor bem alto no Patrick. Ele terá um papel fundamental especialmente pela maneira como Luiz Castro entende o papel dos meicampistas. Ele costuma ter a base do jogo a partir dos defensores passando muito pelos meias, veja o Patrick com capacidade de condução de bola, de chegar à frente, tem vitalidade. O Luiz Castro costuma dizer que o volante é o farol do time, especialmente o jogador que joga na posição de 5. Mas imagino que essa posição será até mais do Oyama do que do Patrick, avaliou Mansur durante o troca de passes do Sport TV. Além dos dois volantes e do treinador, o Botafogo já anunciou o zagueiro Felipe Sampaio, o lateral direito Saravia e o meia atacante Lucas Piazon, faltando duas semanas para o começo do campeonato brasileiro, Mansur vê que o pouco tempo é um efeito colateral. Dessa transição que o glorioso passa sob a gestão John Textor, o Botafogo precisava passar por esse processo, porque a própria transição para Saf impunha que isso fosse feito de uma maneira calma, demandava tempo. Era difícil imaginar uma recuperação sem uma injeção de dinheiro. O efeito colateral é que vai haver uma corrida contra o tempo, para o trabalho do Luiz Castro, para que os reforços se conheçam e se transformem num time. É uma transformação necessária. É um ano que pode ser difícil porque o campeonato começa em plena montagem de elenco, observou Mansur. Essas foram as últimas notícias do glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Obrigado.